Um esgoto estourado lá vem de novo, né? Na rua Francisco Moreira, perto da avenida Gonçalo Rollenberg Leite, em Aracaju, está causando muito transtorno para quem mora e para quem passa pelo local. O esgoto alagou a via com água fétida. Pense! Aí o morador diz que ninguém mais aguenta. Você tá vendo aqui o vídeo enviado também por um telespectador desta situação terrível, desta situação horrível, de alagamento, de mau cheiro, de um problema. Inclusive, inclusive, a gente vai continuar cobrando a solução do problema. Tem um vídeo, já posso soltar aqui? Coloca no ar, por favor. Junto comigo o vídeo enviado pelo telespectador aqui do Balanço Geral Manhã deste problema. Alagando a rua. Teminha para a dona Adeso resolver, mais um probleminha, mais uma peteca para a dona Adeso resolver, porque a comunidade está cobrando, a comunidade está pedindo. E a Adeso tem uma resposta, minha diretora Suzana? Me fala aí, por favor. A informação da Adeso é que esse problema é da Emurbe. E a Emurbe já está notificada por nós e ainda estamos aguardando o retorno. Então, pera ainda, viu Suzana? Me acompanha aqui, Arthur, o câmera, que eu vou fazer aqui o mistério do Balanço Geral, que o pessoal já sabe o que é. Aqui, olha, tome, receba. Ah, virou para cá na câmera 1. Olha, pessoal, como a Suzana já falou, a Adeso não é com ela, é com a Emurbe. E aí, Emurbe? É com quem agora? É com você mesmo? Ou não? Ou joga para cá, peteca de novo? Me diga aí, vai, meu filho. Pronto, vou guardar aqui. Deixa aqui que daqui a pouco, se a gente tiver uma resposta, a gente traz aqui dentro do programa, tá? Pronto, vou guardar aqui.